Quando se fala em mobilidade urbana, Itapira tem andado na contramão. Nos últimos anos, a cidade diminuiu sua malha viária, destinada exclusivamente a ciclistas. A ciclofaixa, implantada em 2015 para integrar Jardim Soares, Nosso Teto e Della Rocha, deixou de existir desde que as obras para a passagem da tubulação do coletor-tronco foi executada. O trecho, de cerca de 1.500 metros, deu lugar a um pavimento bastante regular, sem nenhuma sinalização, e que atualmente é ignorado por grande parte dos ciclistas. Enquanto aqui, na Avenida dos Italianos, o ciclista encontra uma infraestrutura que oferece toda a segurança necessária, quem pedala pela Rio Wilson Cremasco e Pedro Mandato é obrigado a dividir espaço com o tráfego pesado e enfrentar um piso bastante irregular. Desde que a obra foi executada, reparos foram feitos no trecho, mas as imagens mostram que eles não deram muito certo. A reportagem do Itapira News procurou a prefeitura para que ela se manifestasse sobre o caso, mas até o fechamento da reportagem não obtivemos respostas.